Como é do conhecimento do Sr. Embaixador, a cooperação entre a Angola e a Turquia processa nos marcos de relações político-diplomáticas estabelecidas entre os governos dos dois países, assim como na parceria existente entre a Turquia e os Estados Africanos, na qual a República de Angola figura entre o leque dos países privilegiados. Prefira-se que entre o Ministério do Interior e as instituições morgas da Turquia, o Ministério do Interior e as instituições morgas da Turquia, não existe qualquer acordo de cooperação, porque as relações desenvolvem-se formalmente no quadro das organizações internacionais onde estão inseridos. A CIDADE NO BRASIL